Oi, mores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje eu vou estar preparando um fricassé de frango que fica maravilhoso e muito facinho de preparar, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Já deixe o seu joinha. Caso não for inscrito, já se inscreve no canal também. Ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom, amores? Saem vídeos na segunda, quarta e sexta, às seis horas da noite e às vezes no sábado em horário aleatório, tá bom? Fica ligadinho. Comenta também sugestão de receitas e sugestões de vídeo também, tá? Siga no Instagram, lança um post que eu vou saber de novo aqui no canal, tá bom? E sem mais enrolação, sem muito falatório, bora conferir essa receitinha. Vamos estar preparando o creme de milho. Vou selecionando duas caixinhas de milho verde. Já escorri a água. Duas caixinhas de creme de leite. E um potezinho de requeijão cremoso. Vamos estar batendo tudo muito bem por cinco minutinhos. Prontinho. O nosso creme de milho já está pronto. Agora vamos preparar o nosso peito de frango. Com o fogo já ligado, vamos estar colocando um pouco de óleo, o azeite. Vamos estar adicionando meia cebola picada. A cebola está bem douradinha. Vamos estar adicionando três dentes de alho picado. Aqui tem 800 gramas de frango desfiado. Cozinhei o frango na panela de pressão com água, sal e tempero baiano. Desfiei ele na batedeira, mas vocês também podem estar desfiando na panela de pressão. Você está colocando um pouco de pimenta do reino. Uma pitadinha. Está colocando um pouco de chato de tomate. Só um pouco mesmo na colher. Agora vou estar adicionando o nosso creme. Olha que coisa deliciosa, gente. Nessa hora nós experimentamos para ver se está bom de sal, tá? Vamos deixar apurar um pouco. Vamos deixar apurar um pouco. Nossa, que delícia! Vou estar adicionando uma pitadinha de sal. Já está pronto o nosso fricassê. Vou estar adicionando a tigela. Pode ser qualquer tigela da sua preferência. Tenho aqui 250 de queijo mozzarela. Piquê bem mudinho. Pode ser ralado também ou em fatia. Vou estar colocando uma pitadinha de orégano. E vou estar levando ao forno a 180 graus até gratinar o nosso queijo, certo? No máximo uns 20 minutinhos. E após isso eu volto aqui para mostrar para vocês. Já saiu do forno. Passou 35 minutos a um forno baixo a 180 graus, tá? Porém, depende do forno para forno. Ficou bem douradinho. Agora eu vou estar colocando batata, palha em cima. Para finalizar o nosso fricassê de frango. O cheiro está uma delícia, sério. O cheiro está surreal. Agora vamos tirar um pedacinho que está desgustando. Vamos tirar um pedacinho que está desgustando essa maravilha. Olha, o queijinho maravilhoso. Muito saboroso. E é isso. Eu espero que vocês gostem bastante. Beijo. Tchau. 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 Tchau.